Então é complexo, o bagulho, a convivência humana é complexo, né? É, uma... Só que essa ideia que você fala, você trampa com isso, com a juventude, mano. É, você tá mais perto. Batendo nessa tecla sua aí, mano, tem um irmão que quer escrever uma música comigo, tá ligado? Nem vou falar o nome. Meu irmão é meu grau no rap. E aí, mano, aí no dia 7 de setembro, um dia antes, ele postou lá, tá ligado? Que ele é tipo, mano, postou o bagulho do Bolsonaro aí, mano. Uau! Aí eu postei aqui, mano, postei lá no meu Facebook, eu não queria fazer a música mais, tá ligado? Mas não... Falei, ó, mano, o mano era bolsominion e eu não quero mais fazer. Mas isso é uma postura minha, tá ligado, mano? Uma postura aí. E aí, veio vários em cima de mim. Ó, você tá fechando as suas portas, fantão. Não faz isso, que não sei o que. Eu falei, mano, eu é você, tio. Eu não quero, mano. Eu não quero pra mim, tá ligado? Eu não quero pra mim, deixa eu, mano. Não quero. Vai fechar as portas? Beleza, mano. Mas não adianta também eu fazer um bagulho que eu não quero, mano. Isso que é foda, né, mano? Tá ligado, mano? E parece que, ultimamente, tem coisas que não dá pra ser nem no profissional, mano, tá ligado? É, mano, foi o que eu fiz, tá ligado? É, exatamente. Pra mim não dá. Eu tomei minha postura, eu não fiquei em cima do muro, tá ligado? Se tá certo ou errado, isso é... Mas eu achei... Certo? Minha postura é que eu acho certo. E eu não quero, mano, tá ligado? Sim, claro. Mano, não quero o som, não quero... Tá ligado? É meu isso aí. Mas uma parte de galera veio, ó, o Phantom, achava assim, ó, você é mal, mano, da hora, não achei que você tinha essa cabeça. Você tá pensando igual os do Islâmico. Eu falei, caramba, mano. Islâmico? Mas é que você não tolera o próximo. Que? Ah! É, não, falaram isso, mano. Você não tolera. Você não tolera o próximo. Fala, ó, mano, e o Enésimo ali que se for, irmão? É. Por consequência disso aí. É um monte. Enésimo mora aqui, ó, dentro do meu coração. Um monte, cara. Certo? Tô dando um exemplo só, certo? É, eu tô ligado, mano. Quantos outros que foram? Isso aí não conta? Não vale nada, então? É. Que isso, mano. Porque atitudes tomadas levam às consequências, irmão. Sim, sim. Certo? Então vamos pôr também na caneta isso aí, essas consequências. Claro. É isso, mano. É isso, mano. Os caras só vêm cobrar quando a gente pensa. É isso, é isso. Agora, os caras querem que você seja um hipócrita. Não, não, vamos lá. Sou profissional. Não, ultimamente o profissionalismo tá até certo ponto, né, mano? Porque você fala, puta... Não, quem quer, Eric, Jay? Beleza. Mas eu, Fantô, não quero, mano. Sim, sim. Você tá ligado? Você não é obrigado a querer. Você é obrigado a querer, mano. Não quero, não vou. Fala isso pro Eric, mano. Zé Muro é mato. Zé Muro, não quero. Não vou, tá ligado, mano? Não é isso, tá ligado? O Zé Muro domina, mano. Tem que ter posição. É o momento de se posicionar, mano. Tudo bem, quem não quer se posicionar... Beleza. Tá bom, tá escrito na história, né? Lá na frente as pessoas vão saber. Se a gente tá certo ou errado, a gente também não vai saber lá na frente. Pode ser que com essa minha postura lá na frente eu tenho... Mas é o que... A minha verdade é essa, mano. Resumindo. A minha verdade é essa, mano.